Eu acho que eu tinha que ter uma ditadura do PT pra sempre. Tudo ia ser muito melhor, cara. Porque ia ficar o Lula, Dilma, o Haddad, ele ia ficar circulando lá no poder. Como não ia ter ninguém combatendo, eles iam... Ah, não, tá de boa. Vamos ficar aqui, faz o mesmo salão, vamos roubar. A gente faz ali uns bolsas não sei o quê, constrói uma ponte. E tá de boa. E a gente ia estar vivendo normalmente a nossa vida se a gente não tivesse tirado o PT do poder. O cara que entra agora lá e fala não, o que o PT tá falando? Mas tem um ponto de... Isso obviamente é uma piada, sei lá, é um beat, mas tem um pontinho de mim que acredita que a vida seria melhor se a gente tivesse deixado os caras quietos. Assume o poder aí, vai. Fica aí, a gente vai viver a nossa vida normalmente. Se for parar pra pensar, eles nunca implementaram nenhuma ditadura aqui, né? E se eles se implementarem um dia, aí eu me jogo de um prédio, sei lá, faço alguma coisa. Os caras, você tá entendendo? Eu não sei pra ficar combatendo esse apocalipse que tá pra chegar. Chegou, eu subo num prédio e me atiro. Se o Lula aparecer na TV, ó, agora é a ditadura comunista, todo mundo vai dividir o dinheiro e se não acontecer isso, nós vamos te matar. Eu pego o elevador, subo, agradeço a Deus pela vida que eu tive e dou um peixinho. É isso que eu faço. É uma solução, né? Vai acabar com o sofrimento na hora, né? Vai demorar alguns segundos da queda e depois acabou. Então os caras não fizeram isso na Venezuela? Quando deu tudo errado? Teve gente que se matou lá. É, então. Sempre tem uma saída, gente. Tá brincando? Rumble, liberdade de expressão. Não, aqui tudo bem, mas foda que... Petri, incentiva, apologia ao suicídio. Não se matem, tá, galera? Sejam fortes. Só se tiver a ditadura comunista. Se bem que tem... Cara, é óbvio que isso é uma piada. É óbvio que é uma piada. Agora tudo tem que pontuar, né? Tudo tem que pontuar. Mas, tipo, tem momentos que eu acho o suicídio válido. Sério. Eutanásia? É. Vai sair na Globo. Acabou de sair na Globo isso. Se você está numa situação que você está, sei lá, perdeu o movimento de todos os seus membros. E você consegue mexer só o olho. É. É. Se você quiser ir pra 10, e você não consegue, tá ligado? Porque você perdeu todos os movimentos. Você está lá no hospital e tal. Eu acho que a pessoa tinha que ter o direito... De escolher, né? De escolher. É. Só partir pra outra. Porque por que eu vou impor que ele fique vivo numa vida que ele considera uma merda? É. Eu não acho justo. Mas aí uma pessoa que só está mal, tu acha que estende isso? Aí eu acho que entra num ponto delicado, né? Uma pessoa que só está mal, eu acho que... A gente tem que fazer de tudo pra fazer com que ela fique bem. É. Tipo... Mas tem certos casos que como que você vai fazer o cara voltar a andar? Não tá? Não tem? É. Andar não é... Tá falando microfone ou não? Não. É claro, porra. Podcast. Que bonito pôr o microfone. Esse é aquele... Croma, cromado. Quantas personas temos aí? É tipo aquela música do Wando Metallica que o cara sofre um acidente de guerra, perde todos os membros, fica mudo, fica surdo e... Basicamente... É, essa daí mesmo. E aí, tipo, os caras chamam a galera do exército pra analisar o cara porque o cara aparentemente tava demonstrando um comportamento esquisito e quando vai ver ele tava fazendo o código Morse pedindo pra matarem ele, tá ligado? É tipo isso que você acabou de falar no sentido de... Tipo, aí o suicídio seria aceitável porque o cara... Mano, o cara não tem mais o que fazer. Ele só quer morrer. É. Eu, particularmente, acho que é válido. Eu acho que seria torturante o cara consciente não poder se mexer, só mexer o olho e você obrigar ele a ter essa vida que não é muito boa, obviamente. Eu não acho justo isso. Mas não, a vida é sagrada, você não pode tirar a vida em nenhuma circunstância porque senão você vai pro inferno. O cara lembrou que tinha que desligar a luz agora. Lembrou, é. Agora, como que foi a imagem que ela leva do chat aí? Ficou melhor? Não sei. Eu não sei se muda muito. Deve mudar alguma coisa, né? Mas é, é. Mas não estamos fazendo apologia ao suicídio aqui, tá bom? Que merda. Cara, é uma loucura, cara. Nos meus vídeos do Saco Cheio eu tive que criar um texto explicando que o meu podcast é de ficção, é de comédia, eu não tô falando opinião, eu tô viajando, achando pontos absurdos e, cara, eu tive que começar a explicar isso porque pra mim era tão óbvio, assim, que as coisas que eu falo lá elas são tão absurdas que é óbvio que eu não tô falando sério. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch pra não perder nada. Segue a gente lá. e aí tem que ir lá e aí tirando e aí e aí e aí E aí